Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sinto pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 2 e novamente pra falar sobre a nova DLC Apocalipse que foi revelada ontem. Bem, hoje dia 9 do 8 a gente já teve revelado o primeiro trailer da DLC, o trailer oficial que sempre sai, foi até um trailer maior do que o comum e parece que a Treyarch tá realmente empenhada em trazer a melhor DLC que eles já trouxeram até então, certo? Como de praxe no trailer eles revelaram e mostraram pra gente todos os mapas que vão vir e falaram um pouquinho sobre todos eles e eu quero passar um pouquinho aqui dessa minha impressão que eu tive vendo o trailer e também o que eles falaram no trailer pra vocês, certo? O trailer vocês já estão conferindo de fundo aí, ok? E eles começaram apresentando os mapas do modo multiplayer, começando pelo mapa POD que é um dos mapas novos, né? Vocês sabem que nesse map pack, nessa DLC vão ser dois mapas remasterizados, um do COD 4, COD 4 não, COD 5 e o outro do BO1 e dois mapas totalmente novos. O POD é um dos mapas novos e ele parece ser um mapa com bastante encontros curtos, no entanto, segundo a descrição do Wanderhaar, ele também tem bastante encontros de média e de longa distância, certo? Pelo que a gente percebeu, são várias espécies de quiosquezinhos, assim, sabe? Que você pode estar entrando, então até pelo que eles mostraram no gameplay e pelo que o próprio Wanderhaar falou, parece que vai ser um mapa lotado de janelas, locais pra você escalar, coisas do tipo. Me dá a impressão de um mapa um pouco chatinho, a princípio, certo? Mas só esperando ele sair pra ter uma certeza total. De início não foi uma impressão muito legal que eu tive, mas parece ser um mapa também bem diferente, digamos assim, do que a gente tem no Black Ops 2. De repente ele se encaixa bem no jogo, ele vai se passar em Taiwan. O segundo mapa que eles mostraram é o mapa Frost. Esse mapa vai ser um mapa de neve, a gente tem poucos mapas de neve no Black Ops 2, né? Se eu não me engano tem a Downhill, que foi da primeira DLC. E acho que só, né? Acho que não tem nenhum outro mapa de neve. Esse Frost vai ser um outro mapa de neve, se passa na Alemanha, certo? E ele é um mapa bastante diferente porque ele é um mapa meio que dividido em dois lados por uma ponte, certo? Vai ter uma ponte no meio do mapa que divide o mapa em dois. E aí, digamos que você tem que atravessar essa ponte pra estar chegando no outro lado do mapa, né? Não é uma ponte muito grande, você pode atravessar tanto por cima quanto por baixo. E esse me pareceu também um mapa bem diferente do que a gente tem no Black Ops 2 de uma forma geral, né? Esse já me pareceu um mapa pra encontros mais longos, né? De mais média e longa distância, pra Assault Rifles, Snipers, LMGs. E também me pareceu um mapa bem interessante. O outro mapa que eles apresentaram foi o mapa Take Off. Esse aí é a remasterização do mapa Stadium, da primeira DLC do Black Ops 1, né? A DLC First Strike. Esse mapa, ele se passa no meio do Oceano Pacífico, certo? E é uma plataforma de lançamento remota de foguetes e tal. E não tem muito o que falar, né? Ele simplesmente tá remasterizado, tá? Tá remodelado, mas o combate, as rotas é tudo igualzinho ao mapa Stadium do Black Ops 1. Que, na minha opinião, era um mapa muito bom. Eu gostava bastante daquele mapa, a galera curtia ele bastante. E ele é um mapa bem diverso. Ele é bem close range, mas ao mesmo tempo ele não é pequeno. Então é um mapa interessante que eu acho que vai se encaixar muito bem no Black Ops 2. E, por último, a gente teve o mapa Dig, que é uma remasterização do mapa Courtyard do Call of Duty Road at War, né? Que é o COD 5. Esse é um outro mapa excelente. O próprio Van Der Haar falou no trailer que esse é um dos mapas preferidos sempre dele. Tipo, um dos mapas que ele mais gosta de todos no geral. É, esse Dig aí, ele falou que ele tá curtindo bastante. E pelo que eles mostraram na gameplay, parece que o mapa tá bem único mesmo. Tá até difícil de reconhecer que ele é uma remasterização. Ele nem tá parecendo tanto assim o mapa Courtyard. Eu acredito que a grande maioria não conheça tanto o COD 5, porque acho que muitos começaram a jogar na época do BO1 ou do MW3. Mas eu posso garantir pra vocês que é um mapa bem legal. Resta saber se ele vai se adaptar bem no Black Ops 2. Mas eu tô bastante ansioso, sim, pra jogar nesse mapa Dig. Aliás, é o mapa que eu tô mais ansioso pra jogar dessa DLC. Isso tirando, é claro, o mapa Origins, que é o novo mapa de zombies, certo? Eles deram um enfoque até maior do que o normal pro mapa de zombies nesse trailer. Já revelaram bastante coisas até. Segundo o que eles falaram aí, a gente já tem duas novas armas confirmadas. Uma é uma Machine Gun ali, que eles mostraram no gameplay rapidinho. E também uma pistola, que vai ser a nova pistola inicial. Não é mais aquela pistola que a gente sempre começa nos zombies. Agora vai ser essa outra pistola que eles mostraram aí. Uma pistola antiga. E que vai ser a arma inicial que a gente vai estar começando nesse mapa. Eles mostraram também o tanque que eu tinha falado no vídeo de ontem pra vocês. Que vai ser um tanque que vai ficar andando pelo mapa. Assim como é o ônibus do Transit. A gente não sabe se um personagem vai ter que controlar ou não. Mas aparentemente não é isso. Eu acho que ele anda sozinho também, certo? E a gente pode ficar em cima do tanque. Eu acredito que dentro também. Matando os zumbis em volta. É basicamente como acontece com o ônibus no Transit. Eu achei bem bacana eles introduzirem isso em outro mapa também. Aliás, o mapa parece estar gigantesco. Pelas imagens que eles mostraram de desenvolvimento. O mapa parece ser muito grande. E maior que o mapa, só mesmo o robô gigante. Que eles mostraram que vai estar presente. É um robô de mais de 300 metros de altura. E pelo que eles falaram. Esse robô vai trazer uma gameplay vertical pro jogo. Uma gameplay de escalação. Acho que a gente não vai poder escalar o robô. Mas muito provavelmente a gente vai ter que escalar alguns lugares. Pra estar chegando na altura do robô. Pra gente chegar na cara dele. Enfim, de alguma forma a gente conseguir derrotar ele. Que ele muito provavelmente vai ser um inimigo. Então acho que esse robô vai ser a coisa mais interessante desse modo. E além do robô, a gente também teve um outro robô movido a diesel. Certo? Que aparentemente vai ser nosso amigo. Vai ser algo pra gente utilizar a nosso favor, né? Acho que ele vai ser controlado automaticamente. A gente só vai ter que estar encontrando diesel. Ou coisas do tipo pra estar alimentando ele. Ele continuar alimentando. No caso, abastecendo, né? Pra ele continuar funcionando e matando os inimigos. Então parece que vai ser um mapa bastante interessante. Pelo jeito promete sim ser a experiência mais ambiciosa de zombies que a Triarch já criou. E eu tô achando que realmente vai ser o mapa mais épico pra fechar aí de vez o ciclo de zombies no Black Ops 2. Beleza? Então é isso, tá? Esse é o trailer novo aí da nova DLC Apocalipse. Que sai agora no dia 27 de agosto no Xbox 360. E um mês depois no PS3 e no PC. Comentem aí abaixo o que vocês acham. Qual que é a impressão de vocês a respeito disso tudo. E no mais é isso aí. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like se inscreve no seu favorito. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.